1, 2, 3, come on! Olá pessoal, vamos aqui mais um videozinho explicando aqui como calcular o índice de massa corporal, o IMC, que é um índice bem famoso e que nos ajuda a monitorar como é que anda o nosso cuidado com o corpo, a nossa atividade física. Esse índice não é um dos mais completos porque a gente tem avaliações físicas bem mais sofisticadas, mas ele já ajuda bastante. Desde já eu peço que você se inscreva, ajude o canal, comente, ative as notificações e bora para o vídeo. Uma vida saudável tão importante que existe a Organização Mundial de Saúde, OMS, uma agência subordinada à ONU para regular e melhorar o nível de saúde de todas as pessoas em qualquer lugar do mundo. A OMS propõe modos de vida que incluam alimentação saudável e prática regular de atividade física, para reduzir substancialmente mortes e doenças. E você, como cuida da sua saúde, faz alguma atividade física? Essa é a grande reflexão que a gente tem, principalmente nos tempos que a gente está vivendo agora. Mas é muito importante que você mantenha a regularidade em uma prática esportiva. A manutenção do equilíbrio energético e um peso saudável são fundamentais para a saúde. Você já ouviu falar em MC, o Índice de Massa Corporal, ele nos ajuda a perceber se estamos com um peso saudável. É calculado dividido-se o peso de uma pessoa pelo quadrado de sua altura. Então, para aquelas pessoas que já têm aquela versão matemática, não tem nada de difícil, viu? A gente vai ver aqui que é muito simples. Importante. Primeiro, você vai calcular a altura ao quadrado. Ou seja, se você mede 1,5m, você vai fazer 1,5 vezes 1,5 e guarda esse resultado. Depois, você faz a divisão, tá? Então, fica assim, ó, a formulazinha. Peso em quilogramas dividido pela altura ao quadrado. Então, a gente viu que é para fazer primeiro a altura ao quadrado. Então, se você tem 1,5 vezes 1,5, você coloca o resultado aqui. E aí, você divide o seu peso pelo resultado dessa continha que você encontrou. Para isso, pessoal, pronto. Fiz o cálculo. E daí? Vou para onde? Né? A referência para jovens de 3 a 16 anos é aproximadamente a seguinte. O que a gente faz agora? Com esse resultado aqui em mãos, a gente compara na tabela. É só ver aqui, ó. IMC menor que 15, ou seja, está abaixo do peso. IMC entre 15 e 24, peso adequado, normal. IMC maior que 24, sobrepeso. Tem muita gente que pensa que isso aqui, ó, são os quilos, né? Você está abaixo de 15 quilos, ou acima de 24 quilos, mas não é. O resultado do índice que foi calculado aqui, tá? Então, eu espero ter ajudado vocês. Mais uma vez, peço para se inscrever. E me ajudar aqui no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.